Olá galera, esse aqui é um desempenador de aro caseiro, ele é feito com um garfo de sucata, garfo de bicicleta, sucata, almoça, outorno como a gente chama aqui, um arco de serra, velho pode ser, ele está colado com um imã de neodímio aqui, vamos tentar focar de novo. Uma de neodímio, igual a esse aqui, duas laminas de barbear, velha também, quando o ar vai passando, ele vai tocando, aí você vai alinhando aqui, encostou, está encostando bem aqui. Então tem que vir nesse raio que vai para lá, ele vai para o cubo de lá, está vendo? Vou dar uma apertadinha nele, vou deixar ele cair aqui, ainda bem que não foi no mar, se fosse no mar eu tinha perdido essa chave agora. Deixa eu ver se ainda está encostando. Não está mais. Vou subir um pouquinho aqui a lâmina. Pronto. Aqui está encostando. Então gente, eu vou aqui alinhando, desempenhando devagarzinho, a ideia é até aqui. Se eu quiser tirar, está fixado apenas com o imã de neodímio. Como é que eu coloco o imã? Olha só. Tem gente que chama isso aqui de azugue. Nome estranho, mas eu já ouvi gente chamando isso aqui de azugue. Esses imãzinhos de neodímio aqui, vocês encontram em drive de CD, de DVD, que ninguém usa mais, certo? Já cola, já cola. Se eu botar aquela já cola, está vendo? Então eu posso afastar tranquilo, não precisa de parafuso, de regulagem. Entendeu? É simples, qualquer pessoa consegue fazer. Não precisa você ter... Opa, estou com a mão na frente. Um conhecimento técnico não e tal. Ó, medida que encosta o ar, ó. Ou ele bate, ele se afasta. Aí você vai... Você vai ajustando, né? Com a chave dessas aqui, ó. Que é uma chave de raio. Se você não tiver uma chave dessa aqui, é só você pegar uma barrinha de aço e serrar. Que dá certo. Se você não tiver uma chave de raio, é só você pegar uma chave de raio, é só você pegar uma chave de raio.